Eu sei que você vai ter falha, vai ter falha, vai ter falha, vai ter falha, vai ter falha que você tá fluindo E você só não mora, a cara é quente, sabe que o teu rio seca, ei Sabe que eu sou navegante dos sete mares, é diferente, quem encontra potência da manada do interior Sabe que eu tava navegando, não vou botar minha mic, porra, é bem confiado Sabe que esse cara aqui agora é muito paca, sabe que mano, esse cara é um cabaco Eu não queria dar resposta, se mandou na pinte, tipo de marco A cara pode, não só o posto, quando eu sou um monte de caminhada Quando eu sei que você tá correu há muito tempo, quando eu encontro o homem de cima, mas eu acho que eu sou nada Ei, não me bagunça não, esse não é maluco, esse é porra, é bem decido Eu vou com o pelo, só vivo, eu vou com o dolo, é por isso que eu tô tímido Mas, eu não sabe porquê, que a sua vida não vai ganhar ninguém Porque se eu não se preocupe, você é melhor que medo, você quer ser melhor que alguém Ei, melhor que eu ninguém quer, sempre que agora é por isso eu te mato Não olho no meu olho em momento nenhum, olho lá fora, eu te mato Oi, foi freestyle e maneiro, já que não vem, já que bota a parte, eu vá te ver planeiro Então, mas sabe que eu quero cozinhar, mas pra eu atrapa-te que hoje ele precisa se bolichar Oi, você vai te dar de um chá, pra relaxar, eu não sou dona preta, eu não sou pra te ajudar Mas sabe que esse cara é muito fraco, agora é um clube, mas no meu forno, lá no meu lugar tá chato Ei, eu te volto num prato, e quando eu sou rato, tiro um empalho, é meio a quatro É igual esse, esse tipo de sabão, porque eu queria te me dar, é pior que o mundo tem Ei, hoje eu quero cozinhar, vamos cozinhar, mas sabe que nós somos lá de ferro na mão Mas por isso, eu faço meu dedo, eu já tô nem com ferro, mas eu tô aqui, não é isso, eu chico É o brito dos desesperados, é, da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram montados, e hoje tem nome nas costas, é o legado de um estado Tem que quebrar lá, mano, eu te convido, cuidado mano, cê tem que aceitar o perigo Mas agora que a batalha lá, mano, eu te falo, vai a pé com a sua tropa, não sobe de carro Abaixa a janela e respeita os barulhos, sabe que agora você tá falando Não me enganou na minha quebrada nada, por que cê não percebeu, cê tá apanhando Percebi que cê tá engasgando, acho que o dedo nervoso tá ficando Ele falou que eu vou a pé arrumado, meus caros dói, só que eu já tô acostumado Tio, você não pode, pra mim você é um fusão, eu não vou a pé, eu pulo a catraca lá do fusão Vou te ficar, mano, cê tá fudido, vou tomar sua banca e você não pula comigo Eu não tenho banca, eu amo só, porque aqui eu saiba, vende Mas a minha quebrada tá normal, cê vai pular ao vento, não, não manda descer no sinal Manda descer no sinal, mano tá normal, sabe por que tudo eu vou te explicar nesse instrumental Ele não manda descer, ele não me leva a mão, ele me conhece, eu sou o menor da rima, ele paga um pau Ele não sabe quem é tu, mas sabe que pode pá, ele me conhece como o cara que tava no lar Que anos atrás eu tava no 031, hoje é conhecido no Brasil como o número 1 Ele é o meu filho, ele também faz a mal, ele não me conhece, eu apareço pra matar Ele não me conhece, hoje é pouco, hoje ele me conhece como quem tirou quem tava no topo Tio, ele tá dando o corpo e eu nem tô lá Uma resposta manda, como vou chegar, essa história de topo é percussão Eu só quero conforto e minha mãe vem do carro Você tá louco, ela vai morrer se você que for o piloto Quando eu tá ligado a descer a rima, eu sei que cê não tá Lá tô vendo o seu corpo lá de cima Ela sabe porque eu sou da favela, eu não sei dirigir Por isso pago o piloto pra ela Já eu sou diferente, eu sou eficaz Eu deixo ela dirigir porque ela é capaz Ela mesmo queria sentir o poder do navão Porque antes dizia que ela só podia pilotar fã Porque ela é capaz, isso só me explica Eu deixo lá com o motorista nome porque ela é uma preta rica Essa história até foi boa Eu entendi que eu orgulho a sua coroa Mas sabe porque mano, eu já vou ligeiro Ela tá dirigindo seus versos, eu sou passageiro Muito elaborada, mano, percebeu como é que Jay e a Luke Ele vem caixando no peixe É que essa batalha é esperada, ela tá mais esperada Do que final de Champions League Pena que você esqueceu que ela já aconteceu E você cortou para o lado Tipo Messi, mas esse campeonato europeu Aqui você perdeu Quando o motorista concorda como um samurai Mas você não entendeu nada Me empresta sua catana que eu tenho uma pedra Pupia porque que a sua esconda tá amolada Não, ela não precisa, sua corte não é definitiva Por isso eu tenho que te ensinar Eu tô tipo o Brasil, é só parte de verba Jay e a Luke acha que vai voltar pra B.A. A gente não pode te manter por aqui A Bahia tá precisando de tu Pois, perceberam que o Cita passa no vergonha Se ficar mais quisitinha vai tomar fogo do doce Pela nosso papo é tudo Mano, eu te batendo agora, mano, e você me diz Na verdade, Lee é Jay e a Luke tá quebrando Porque é vindo do Planeta X Mano, essa vida que pega tá levada Mano, agora que eu vou te dizer Você disse que minha faca tá amolada E certamente eu vou filha é você Sem esse papo, mano, sabe que agora você é uma função Você vem do Planeta X, o rap já tá morto Sabe que o Dudu no freestyle é uma tentação Se me chamar no bloco, eu vou chorar igual eu fup Se eu fiquei na puma, mano, eu vou ser muito fraco Eles sempre se tão precisando de calma, fup Pra ver se posso dar um quilo, curado Ah, nada, mano Percebeu como é que eu faço esse freestyle aqui, vou jogando Esse freestyle é louco, Jay é louco e vem improvisando Mata esse cara que é muito fraco Percebeu que é um molde de matar, é brincando Mano, eu sou Travis Scott e você parque Um é só Astor Lord Eu não pedi pra falar que é tu Mano, eu domino de norte a sul Não sou Travis, não sou banda, não sou ninguém Só preciso dizer sou Dudu É merecer me derrubar no distro Mano, sabe que eu vou te falar E você pede referência Aqui uma referência não é você Por isso você nunca vai se tornar E todo mundo precisa de referência Sabe como é que agora eu tô desenvolvendo Você fala Astor Lord, eu falo sujeirá Só basta isso mesmo, tudo sai correndo Vem, vai, 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 vai Vem, 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 acho que eu todo o tempo estou dominando Os beats de treme, mano, isso não tem vacina O foda é que você fala que eu saio correndo Sério que quando eu rimo você vim da praia rima Ei, mano, o senhor é muito momento Sabe que nesse momento é que te falta o talento Porque quando o Jaron está expressando o sentimento Ele está suando, a tensa está vibrando com o vento Você vai colar, velho, velho, velho Vem, vai, 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 vai Muito obrigado a cada um com essa atenção E nós vamos votar E quem terminou foi o MC Dudu Quem acha que deu o MC Dudu Ele é merecedor do primeiro round e faz barulho Diferentemente quem acha que deu Jay Alok O primeiro round e faz barulho Jailok 1 a 0 E tudo que vai Volta Menos a mina que você deu vale, vacilão Volta a mão pra cima e caralho Quero ver eu matar ele Quero ver eu matar ele Quero ver eu matar ele Eu quero ver eu matar ele Quero ver eu matar ele Quero ver eu matar ele Ok, ok Me chamaram então eu digo de matar Eu sei, eu sei Dalo que você já se travessar Mas não, não é Tô pra te botar no seu lugar Então hoje na batalha você vai apanhar Uma aula de ponte aí eu vou ter que te dar Eu não me disse aqui nem teca lata Jogo no meio do nada separado Até parece um deserto Tô de desert eagle Então não marca na esquina Mano, porque o sininho aqui é bem direto Aqui é só papo reto Pau, pau, pau Olha aqui se tiro o fone Eu não me retiro Que os meninos tem cabelo Cateado desde cedo O pico é crespo mas não é que é liso Mano, tipo no deserto Mano, percebeu que é pau, pau, pau da sua cara Você é muito fraco Minha bitch é africana e ela veio do Saara Meu mano, sabe que eu te mando aqui nessa improvisada Venho do Saara, mesmo a CJR Deixar ela molhada Mano, não tem sono Mano, agora você pensa que é pirata esplana É que os moleque é liso Eu tô me dançando com a minha cama na minha cama Vê se você pega, sabe, diga, mara Reale o que agora é de você O pico está ali, você é muito fraco Você que não está desenvolvendo Bitch, não, venho do Saara Você não me pensa, mano, agora você está muito bem Sabe que o diabo que está foda Porque todo o diabo que pega ela, deixa ela assim Falecendo que ela está em casa Por isso que ela sente a vontade Porque esse cara tá falando pra caralho Mas ela dá R10, põe isso, não é verdade Mano, não é verdade Mano, agora que eu tô te matando no caminho Não deixo ela secar, eu que sou eu seco Porque a minha dama se amarra no madrinho Tô vendo que ela se amarrou É, ninguém tá de madeira Mano, eu tô de madeira nadado Nesse pinte trato toda fraca Ela se amarra no madrinho, no neguinho Que faz tempo ou no cara que tem dread Mas na verdade você é o instrumento dela Pela puta foto na net E ela se amarra nos de cadere É, ninguém tá de madeira Eu subi agora, parece a viagem Eu te mando a conta que você pode Para o espírito santo Ela não pega, mas eu não tenho grana nem Pra tua passagem Ah, mas eu não sabia Quando é que eu te batendo na batalha Aquela que eu vou te dizer Eu, 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 eu Suca a derretada do dinheiro J-A-Luke e ele dá prazer Suca a errada do dinheiro Eu sou meu fomeu, eu tô construindo Você não encaixa nessa base J-A-Luke e ele dá pra te dividir Eu sou o J-A-Luke Tem três beat, é mulher pra todo lado Mas no final da noite tá sozinho no seu quarto Sem dinheiro no seu botão, o nomão foi usado A E A 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 Mas eu não me faço com isso, mano Percebeu que aqui no cerimônio É que ela me usa de brinquedo Eu não me importo, ela me usa de canceiro A melhor de cama de falar Jailo que tem em Varadama Me chama essa diabo do Japão Que porra de suca dela A minha se amarra de comer postão Com jovem de cara Percebeu que Jailo é raiz Te matando a dona na batalha Depois eu dei um rola de peixe Fiz, peixe, peixe, peixe Mano, cheia, lute, pat Fiz, peixe, peixe, peixe Na batalha é só colarte Meu amigo, eu que sou chique, tô mineiro no controle Sem essa de peixe, peixe, peixe Minha mina cutipino, ela prefere óleo Todas as outras no meu bolso Sem essa de Abu Dhabi, mano, que eu não perca a vez Eu tô viajando lá pra torre de Abu Dhabi Mas tem uns amigos gringos que preferem Faltos também, que eu não tenho essa mano Eu sei o que mano Enquanto esses M's estão comburando Semorando e queimando No carro acelerando O Jailo que não descende o tempo tropeuando Repara que sua porra, que sua vida não prefere O chegadeiro porque tem seu lifestyle Pobre É porque o Jailo que além de mentalidade Ele prefere dar tipo zoe porque o suan é pobre Mano, sabe que eu te mato? Percebiu, meu mano, que você é fraco na moral Você é mina, mano, ela gosta da minha grana Ela gosta do biscoito com carinha de animal Só leva até o biscoito que tem Ei, não percebeu que o gente bate Vai levar das você mais pena Só leva da tarde em sal Ela é creme crack Sem sal, creme crack é o melhor O seu gavado se amarra É que ela fome a ladrão da doze Quando eu pra comer batata frita é na minha casa Ei, eu não vou ver, mas tem coisa aqui Se você quer falar com esses povos é você Porque o Jailo que é muito fraco Ele não tem a mentalidade pra levar a mina pro ponto certo Mas, mano, sabe como o dia eu tô chegando Nessa pra mim, mano, eu tô improvisando Eu tô te matando aqui, aqui no Flow de Trap Ai, tudo, sua batata tá assando Hoje já não tá negando, amigo Na verdade, você quer falar o quê? Se é batata, mano, dependendo que você tá passando o pico Eu tava levando isso de brincadeira Jailo, que era só uma batalha Mas eu vou botar essa carta na mesa Minha batata está assando Queira lá com a gente E o Jailo de sobremesa Ela não costuma de uma beira Ela prefere quando eu chego Tipo Slime igual do Bais Eu tô te matando o filho do santo Mas já que você quer Eu trago o mano que você quiser Pra você tá batalhando no espírito santo Se você for lá na Bahia Te dou até o acarajé Eu tô te matando o cabelo Eu nem me ajudo a principal Suto no beat track, chave-chave de lanche Ah, sai daí, sem cansa de lanchinho, mano Pega um buzão, que essa é minha parada Eu, daqui eu não tô na Bahia Vem pro Espírito Santo Você rechei de data capixada Eu tô te matando o bicho do santo 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 Capixada real Depois eu pongo o roleta e vou pro coi Depois de consumir Depois de destroçar Eu digo para ti Não tem como enfrentar Porque eu sou MC E de MC você vai pagar Mas não É isso que você faz Por isso que me ganha não é capaz Você tenta fazer alguma coisa, mano Porque hoje é seu fim Se contente um dia Chega próximo de mim Mas não Só isso no compromisso Não deita nunca a mosca no serviço Solta DJ Big Vai, vai, vai Eu não deixava 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 Com possessão No frio eu sou espectro Você não me mapa Tô no Fifire E você é espectador Então, mas não é um fato Tudo passando de carro Ele não me matou Porque tava de quatro Capixada real Mas sabe que Eu vou destroçar Em cima do instrumental Você tá possuído, amigo O cara que te deu poder Foi o cara que fez foco comigo Então, por isso que Agora eu vou seguir Com o Galma O VK já avisou Eu faço isso aqui render Imagina então Quando eu for vender minha alma Ei, você pode voltar Mas sabe que A vitória contra esse cara É lastimável Pois É tipo um quadro De basquiar Me mata Me revive Minha alma É neste mapa Mano que se importa E eu tenho um apreço Você disse que é professor E técnico Então você que me ensinou Que valor não vale nada Não tenho preço Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Espero que tenham gostado Desse vídeo Deixe nos comentários Qual o próximo MC Qual o próximo tema Aqui do canal RimaSolo HD Rapaziada Obrigado de coração A todos pelo apoio Tamo junto É nóis Falou